Bem-vindo ao Setor Marista. O setor para onde a atenção de toda a cidade está sempre on. Praticidade, qualidade de vida e inovação se reúnem aqui de um jeito único. E agora, é o Marista que vai linkar você e a sua vontade de viver o melhor nessa região que você já admira. Bem-vindo ao On Marista Design. O lançamento que vai colocar você on para o melhor da vida agora. E que também vai te colocar na esquina mais conectada do Marista, na rua 147 com a rua 143. Há poucos passos da Bodytech, do Bosque do Clube dos Oficiais, do Clube de Engenharia, do Parque Areião, da Alameda Ricardo Paranhos, dos melhores restaurantes da cidade e pertinho do charmosíssimo Shopping Bougaville. No On Marista Design, você encontra apartamentos de três suítes com 115 metros quadrados, muito bem planejados para que nenhum de seus sonhos precisem ficar off. Assim, fica fácil aproveitar o tempo com quem mais importa para você. É você vivendo on time, na hora, agora. On Marista Design. A vida está on para você. Agora. A vida está on para você. Obrigado.